Deixa eu te dizer isso. Não, pessoal. Eu não sou de criança. Não sei se... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Hoje eu tenho duas coisas para contar. Uma coisa muito boa e uma coisa não tão boa assim. Alguns de vocês acompanharam essa luta através do meu canal, através do meu Instagram, através... Do Instagram dele. Enfim, não sei se vocês conhecem, mas... Difícil. Alguns de vocês conhecem o meu? Um cachorrinho que fez parte da minha vida, da vida da Rosane, uma grande amiga minha, da vida de muitas pessoas. E ele passou por uma fase muito difícil da vidinha dele, que foi quando ele teve câncer. E com muito esforço e com muita luta a gente conseguiu fazer várias coisas assim para tentar adiar o momento que infelizmente chegou hoje. O meu, ele foi embora hoje e já deixou muita saudade. Muita gente sabe que... Assim, gente que próxima de mim sabe que eu não sou muito fã de cachorro, não. Mas o meu, ele era tão amado pelas pessoas com quem ele convivia, que em um determinado momento eu me rendia esse sentimento e fiz dele um serzinho muito especial assim na minha vida. E eu me lembro de alguns momentos assim que eu conversava com ele. Ai, que besteira, velho. E momentos que muitas vezes que fiz, quem me fez companhia para mim foi ele. Eu passava muito tempo na casa dele, então... Várias vezes eu fiquei sozinho e quem me fez companhia foi ele, com ele que eu conversava. Ai, meu Deus. E aquilo não me fazia muito bem. De alguma forma. Ele estava passando por uma fase muito difícil assim da vidinha dele, porque... O câncer, ele vai acabando com a pessoa e com o animalzinho, aos poucos assim, sabe? E isso eu não tô triste. Ele já estava com algumas dificuldades assim, para comer, para... Para... Para várias coisas assim. E por conta disso, a Rosane, ela tinha decidido fazer a eutanásia dele amanhã. Mas ele... Resolveu poupar ela dessa decisão difícil. E ir embora. Tranquilinho. Sim, sentiu muita dor e... E é isso. Meu. O tio... Apesar de ter brigado muito com você, o tio gosta, gostou e vai sempre gostar de você, tá bom, nego? Você fez uma família muito feliz. E eu me incluo na sua família. Então... E uma coisa que é muito interessante é que hoje de manhã eu acordei e pensei nele. Eu imaginei na minha cabeça... Essa despedida. E eu... Dizia para o meu... Que ele tinha cumprido a missão dele aqui na Terra. Que eu parabenizava ele por isso. E que o tio gostava muito dele. Alguns podem chamar isso de coincidência, mas eu procuro... Eu acredito que isso seja uma conexão. Então... A primeira notícia é essa. A segunda notícia... Me faz muito feliz. Hoje eu gravei minha primeira cena... Na escola. E eu me senti... Muito satisfeito, assim, com o que eu... Com o que eu fiz, com o meu trabalho. Eu estou muito feliz aqui. Tenho... 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 Feito muita coisa legal. Conhecido muita gente legal. E isso tem me movido, assim... De uma forma muito bonita, muito legal. Então era isso que eu queria... Falar hoje. Outra coisa que eu queria falar... No metrô, indo para a escola... Uma artista fez uma performance no metrô muito bonita. Ela cantou muito bem. Era uma pessoa diferente. Era uma pessoa que... E mandava... Coisas boas, sabe? Ela não só cantou. Ela tocou... As pessoas daquele metrô. E então... No final ela falou que... Gostaria de... De receber uma ajuda... Financeira, mas que também recebia abraços. E como eu não tinha dinheiro... Eu tive que dar um abraço nessa pessoa. Nessa menina. Aquilo foi muito bonito, porque... Mostra que... Sempre existe uma... Uma outra forma de... De fazer as coisas. E principalmente de tocar as pessoas. De transformar as pessoas. Então é isso. Meu. Que te ama, tá? Seu fedozão. Zé Bunda. Ah, gente. É isso então, tá? Eu vou... Agilizar minhas coisas. Esse vídeo... Ele é... Ele deve ser postado... Ai... Ai, deixa... Calma aí. Deixa eu entender. Eu tenho um vídeo pra postar antes desse. Não sei se eu vou postar antes ou depois, mas... O importante vai ser eu postar, então... São dois vídeos. Ah, então tá bom. Eu vou entrar. Tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.